Já nem sei porquê guardei para mim Talvez porque não soava tonto Dito ali ao espelho e fim Ficava assim, sabendo a pouco Das palavras que para ti escolhi Nunca achava nada novo E por nada achar senti Que um dia sim estaria pronto E só com uma voz e uma guitarra eu fiz Parada a rua inteira, parada a rua inteira Vim tocar para ti uma canção que te escrevi Quando alguém me diz O teu amor não mora aqui E só com uma voz e uma guitarra eu fiz Parada a rua inteira, parada a rua inteira Vim tocar para ti uma canção que te escrevi Quando alguém me diz O teu amor não mora aqui Fiz canções que me soavam bem Quem cantava, quem as ouvia A cantar imaginei Nós mais além, como seria Pelo mundo todo, quem as ouviu Pelo mundo todo te cantei E voltei a passar aqui Terás filhos e estaria E é que ninguém sabe de ti E só com uma voz e uma guitarra eu fiz E só com uma voz e uma guitarra eu fiz Parada a rua inteira Parada a rua inteira Parada a rua inteira Parada a rua inteira Vim tocar para ti uma canção que te escrevi E a vizinha diz E a vizinha diz Toca essa canção pra mim Foi muito assim Aplausos 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 Aplausos